Independência Agora o desfile das sociedades a primeira A destinar a sociedade ativa deles Independência A sociedade atiradores Independência Foi fundada no dia 30 de setembro De 1858 Esse tratado do mês da independência do Brasil Foi dar demônio e sociedade atiradores Independência Ok, Fernando A sociedade atiradores Independência Está sempre preocupada É uma das tradições da festa de lei A vida também Da na santa antiga Viva, viva, viva 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 Viva, viva Viva, viva Presidente da sociedade O espaço de mim Viva, viva, viva 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 Obrigado.